E aí mano, beleza? Aqui eu venho trazendo mais um vídeo pro canal, joguinho novo tropa É porque cê tá ligado que de vez em quando eu recomendo uns jogos pra vocês, né? É Cês tão ligado, cês tão ligado Então se cê não conhece o GTA BPV, véi Por favor, se quiser, cê vê aqui, cê vê esse videozinho comigo aqui e gosta, véi Então cê sai, clica no like aí, se inscrever no canal e passar na descrição que eu deixei o link dele aqui, viu? Então vai ser bem fácil baixar, bem fácil mesmo É verdade Ele é um pouco grande, mas ele não é pesado, ele roda, sei lá, meio fraco, tá ligado? Cês vão perceber aqui depois que eu começo a jogar com ele Claro que de vez em quando ele sai, tá ligado? Dá umas crachadinhas Mas é o que é importante, cê não perde nada Tipo, cê não vai perder nenhum, tipo, ah, fiz tal missão Tava na metade da missão e eu não vou perder, tá ligado? O que você fez, cê não vai perder, mesmo que saia na hora Enfim, pra começar aqui, cê vai, tipo, logo que cê baixar ele, cê vai tá entrando aqui Então vou dar, vai ser, vai, vai ser tipo um tutorial e eu vou falar um pouco sobre o jogo, tá ligado? Digamos assim, vai ser um vídeo meio que completo, mas isso aí Logo que cê entrar, cê não vai preencher nada aqui, tá ligado? Cê não vai preencher, só vai clicar em offline aqui Ah, Danny, mas eu quero jogar online, pô, mas é, cê só clica em offline, tá ligado? Ah, mas é trollagem, cê é trollagem, velho Porque tá offline aqui, mas é online Só é clicar nesse lado aqui direito, offline, clicou Como é que cê vai criar essa conta aqui, pô? Já tá multiplayer, desenho dois bonequinhos, tá ligado? De boa Aí o que acontece, Danny, tá saindo meu jogo, não consigo jogar Será que cê não tem como dar uma melhorada? Tem sim, claro, cê vem aqui nas suas configurações Vai ter configuração visual aqui Cê é baixar aqui um pouco da resolução, o brilho, essas paradas, tá ligado? Então aqui, resolução Embaixo tem um campo de divisão Acho que é a longitude da visão do coisa, tá ligado? Até onde a vista vai carregar Então cê pode diminuir esses dois aqui, tá ligado? Resolução e esse que tá logo abaixo Cê pode desativar esse negócio aqui de baixo Como cê tá aqui, tá ligado? Mas se tiver travando muito Diminui a resolução pra quase zero, tá ligado? Diminui a resolução, olha lá, pra 10, 20 Não vai ter muita diferença, tá ligado? Efeito visual, tá ligado? Essas paradinhas O resto, de resto tá de boa Tá ligado? Aqui já é outro tipo de bagulho Não sei se muda muita coisa É mais jogabilidade isso aqui Aqui é o gráfico Aqui tá o segredo Desativa esses três aqui de baixo Diminui aqui em cima a resolução E esse que tá sem senha aqui embaixo Que é o campo de visualização que eu falei Então é isso aí Feito isso aí Tá rodando de boa Digamos que não tá saindo mais tanto Digamos que melhorou, beleza? Então é um videozinho meio que completo Você vai clicar aqui Ah, vai acontecer mais dentro Eu quero clicar Liga a sua internet de boinas Tá ligado? Você quer jogar online Eu sei o que você quer, né? Mas é aqui É aqui que tá o segredo É aqui que você vai criar O seu... A sua conta no joguinho Tá ligado? É aqui Não é lá no começo É aqui Então é só clicar em offline Clica em registrar Aí você vai preencher os bagulho Bota a sua senha certinha Pra você sempre que for entrar Você só coloca só a senha A senha é só uma Mandou a senha Pronto Você já entrou Começou a jogar Tranquilidade Suave É isso aí Registrar E se caso você já tiver a conta Se tiver registrado já Não, Dani Já registrei já Beleza Então só clicar em entrar Clica em entrar Botou a sua senha De boa Vai jogar de boa É isso aí, tropa Beleza Estamos aqui Dentro do jogo O que aconteceu? Logo quando você registrar Velho Quando você... Você sai Você registrou Sai Se caso você já entrar na partida De boa Continua Pode jogar de boa Mas se caso você registrou E aí deu 50 segundos Falou que você foi hackeado Não conseguiu entrar Enfim Você digitou lá E não entrou De boa Você sai logo Aí você entra de novo Quando você chegar Quando você clicar em... Pra começar Tipo pra perguntar Quando perguntar se você foi Você já tem conta registrada Ou não Você vai fazer o que? Você vai colocar a sua senha Muito rápido Tem que ser Você tem que logar Assim pra entrar Pra partida É... Depois que você... Não tem quando você clica Lá nos dois bonequinhos Que significa Multiplay Não tem? Então Clicou lá naquele símbolo De multiplay lá Aí você já... Tipo Quando carregou Que apareceu o negócio De registrar E entrar Você já entra logo Já mete logo a senha lá Colocou de boa Logo rápido Em menos de 50 segundos Tá ligado? Pra você... Pra não dar falha Tá ligado? Você não vai dizer Tal fulano Foi hackeado Ou enfim Alguma coisa assim Não sei se eles já ajeitaram isso aí Mas é isso Aqui tá o joguinho Jogo incrível Na moral Sério mesmo Tá bom O jogo tá ótimo Perfeito Ótimo Na moral Sério Muito bom Chega Eu tenho probleminha O que acontece? Ah Danny Mas eu não consigo fazer nada Cara Eu não consigo jogar Não sei o que eu tenho que fazer Tá ligado? Eu vejo todo mundo fazendo Pegando suas motos Pegando seus carros Tendo suas coisas Tendo essa trabalho Não consigo trabalhar Não consigo fazer nada Só tem um trabalho Que eu recomendo você jogar Tipo fazer Tá ligado? Porque é o trabalho rápido Fácil e prático Digamos assim E aí como é que você vai chegar Nesse trabalho? Fácil Você é digitar aqui um códigozinho Porque é tudo no código aqui Fala a verdade É só no código Mas é código Código básico Básico é fácil GPS Esse é o segredo O segredo é aqui Beleza Aqui tem um lugar de spawn Todos os lugares certinhos Lugares, lugares Local, local, local E aqui embaixo Eu tenho alguns palácios Que você vai entender Locais de emprego Não vai por aqui Porque alguns não iniciam Se você for por acaso Você tem que ir Pela prefeitura O que acontece? É Locais aqui importantes De Los Santos Que é L.S. Beleza? Depende do que você tiver Você vai ver onde você tá Sempre que você spawn Você vai spawnar Nessa cidadezinha aqui Mas caso você mudar Você só vai mudar Pro lugar que você tá Onde é que você vai ver Onde é que você tá? Vem aqui ó Encosta aqui Onde você spawnou E aqui você vai ver a cidade Tem vários locais Aqui trava um pouquinho Mas é de boa Aqui tem as pessoas E a sua quantidade de habitantes Tá ligado? Sanferra Sanfiero Que é né E Los Ventura Você escolhe qual que você quiser Spawnar aqui Vai pra onde você quiser Mas aqui é bom Se o seu celular consegue rodar aqui Então fica por aqui mesmo Que é cheio de gente É bem mais interessante O que acontece? É de boa Vamos voltar aqui pro GPS né GPSzão Prefeitura Vamos pra prefeitura Estou em Los Santos Então esse primeiro aqui De boa Vamos prefeitura Marquei aqui ó No mapa De boa Aí o que acontece Vou de pé? Não Tem bike aqui na frente Se você quiser Pode pegar carona Lembrando não aperta Pra pegar carona Não aperta No desenho de pegar Nossa Senão você vai roubar Beleza? Só apertar G aqui Nessa painel aqui de cima Só apertar G Que você já tá pegando Beleza? Vou roubar essa bicicleta aqui Mas é sem maldade Só pra mostrar pra vocês Tranquilo? Desculpa aí cara Mil perdões Mas é tutorial Eu tenho um carro aqui Vou até pegar Eu tenho um carro aqui ó Carmenu Tranquilo Seu carro foi aqui Está aqui Vai ser spawnado Meu veículo tá trancado Então vamos carmenu de novo Enfim Você vai aprendendo isso com o tempo Pronto Destravar o carro Tranquilo GPS de novo É Aqui Prefeitura Escolhe o que? De boa Vamos pra prefeitura mano Vamos pra prefeitura Que já foi marcado lá no mapa Então vamos lá Tropa Ave Maria Doido Olha o famoso dirigidor aí De boa né velho Se não você vai trabalhar aqui No melhor trabalho que eu acho Tá ligado? Que eu acho Eu não tenho um tanto Tanto Como é que se diz Eu não tenho um Ah velho Esqueci a palavra agora É Eu não tenho Tanto costume ainda no jogo Porque eu parei de jogar um pouco Não aprendi tantas coisas assim Tá ligado? Mas é um dos melhores Que eu acho Tá ligado? Opa Calma não vou bater meu carro não Porque ele tem que chegar ali Perfeito e maravilhoso Só trancar aqui ó Como é que tranca? Trancar Trancar Velho Eles tem que colocar Um controle velho Tipo aqui do lado Você botar mais um botão aqui E tem alguns que não funcionam Caralho desculpa Eu apertei no botão errado Nossa Eu falei que não ia quebrar meu carro Tava tentando apertar Porque eu mudei o ROM aqui Tá ligado? ROM é os botões Aí eu acabei errando o botão Mais danada não Meu filho Ave Maria Aí O homem é bom O molequezinho é bom Olha lá Já estamos chegando já No lugar marcado Já Ave Maria Ó Fraga nisso aqui Tropa Eu não entendi esse final Beleza Não era isso não Mas acontece Eu saio aqui ó Esse carro vai ficar aqui em mim Não precisa explodir Não tem nada não Beleza Se explodirem meu carro Não tem nada Aí você vai entrar na prefeitura Entra por aqui Tá sendo um lago Porque tá dando um pouco De dificuldade Mas vai Vai assim mesmo Conseguimos aqui Prefeitura aqui Você viu lá no lugar marcado Você é Colocar lá F Pra entrar nas coisas Que já tá mostrando aqui Apertou F Entrou de boa Carregou E é isso Sem segredo Não tem muito segredo Tá ligado? Aí Ah Dany Mas tem muitas coisas? Tem pô Só que você tem que descobrir Tá ligado? Como é que você vai descobrir? Pesquisar ajuda Aqui ó Barra ajuda Vai aparecer algumas coisas aqui Code Tudo mais Empregos Casas Tudo isso aqui Você vai saber um pouco sobre Aqui é na hora que você completa o trampo Se você trabalhou lá O permitido Em algum trabalho Você vem aqui E verifica se você tá recebendo Aí Você não completou nada Tem muitas coisas a fazer Mas eu não tenho nenhum trabalho Né? Só mudar de skin aqui Pra mim não perder essa daqui Tá ligado? Então aperta Y aqui Abriu skinzinha Já bota skin que você já vem Ah skin é fácil Depois você vai descobrir como é que pega Né? Então Aí você vem aqui Aí você vai Quer dizer Trabalhar de que? Você tem que trabalhar De construtor civil Construtor civil Nível zero Porque aqui precisa de nível Se você for iniciante Tem que ser nível zero Tá ligado? Ele é um bom Porque é bom Porque é bom Porque é fácil É um trabalho mais fácil E é o único que eu consegui Mano Eu desinstalei esse jogo Três vezes Pra mim conseguir jogar E conseguir dinheiro nele Aí Dên Outra coisa aqui Interessante Deixa eu mostrar aqui Você conseguir algum dinheirinho Você consegue dinheiro grátis Tá ligado? Sem fazer muita coisa É Tipo Ele dá umas caixas Você aperta aqui Vem aqui Aí digita Caixinha Tá ligado? Aí você vai conseguir uma caixa Tá ligado? Você pegou Ah não Conseguiu Já peguei o máximo de caixa Permitida da minha conta Então Se você escrever caixinha Tipo assim Caixinha Carai É Caixinha Tá certo Aí ó Você vai pegar uma caixa Tá ligado? Só que o meu tá dando erro Porque eu já peguei um bocado Mas aí você vai só abrir Seu inventário vai ter Se apertar Y Tá ligado? É porque minha internet Tá um pouco cagada Mas ele vai aparecer Aí vai ter aqui Caixinha Você vai Aí clica Aqui ó E vai ter usar item Aí vai cair tudo no chão Aí no chão Você aperta O F O Y Enfim Ele vai pegar Você aperta um desses botões aqui Acho que é F Se eu não me engano Você aperta F no chão Que vai ter as coisas no chão Tá ligado? Você aperta F Vai recolhendo Aí por que esse trabalho é o melhor? Porque é fácil Tá ligado? Aí ó Você vai spawnar aqui Você vem pra cá Apertou um F Já tá começando a trabalhar É só passar nesse negócio vermelho Que você vai conseguir Tá ligado? Ó Vai ver a contagem lá em cima Presta atenção Cadê? Onde é que é o próximo? Aqui Eu não vou fazer o trabalho todo Só pra mostrar Olha lá ó 79 Aí eu tenho que fazer isso aqui Até chegar a zero Ah vai demorar Mas de boa Você faz um pouco Para Dá uns rolês Sai do jogo Tá ligado? Não tem problema Aqui vai continuar Do mesmo tanto Se eu sair aqui E voltar de novo Mas você só não pode sair do emprego Tá ligado? Só não pode sair do emprego Se não sair do emprego Nem trocou de emprego Tá de boa Aí ó Beleza Aí tá 79 78 Aí 77 Tá vendo? Vai acabando Aí o que acontece agora Ah quero sair do emprego Já fiz o tanto que eu quis Mas eu quero pegar Não sai do emprego ainda Porque eu não sei se Pode ser que de boa Então se você sai Ou você ir lá na prefeitura Você clica em GPS aqui E vai na prefeitura Tá ligado? GPSzão Vai carregar aqui É porque minha internet Tá um pouco cagada Beleza Vai demorar pra caceta Mas tudo bem Aí você aperta GPS aqui Arroba É barra GPS Aí vai aparecer lá Escolhe o prefeitura de novo Vai lá naquele caixa Tá ligado? Recebe seu pagamento Quer sair do emprego? Beleza Saí Do emprego Tá ligado? Não sei se vai funcionar ou não Ai saiu É porque os códigos Tá bugando Infelizmente Os códigos de vez em quando Bugam Saí do emprego Mas eu já perdi O que eu tava fazendo ali Tá ligado? Então não saia Você pega primeiro Seu pagamento Antes de sair E é isso Normalzão Tá ligado? Quer localizar seu carro Escreve com a menu Que automaticamente Se o carro tiver tão longe Ele vai te mostrar Onde é que é O empregozão Aqui no canto Tá ligado? Olha lá o emprego lá E aí tranquilo Lá é só as missãozinhas Tá ligado? Nossa senhora Mas é isso aí Esse é o jogo Tá ligado? Se quiserem baixar O aplicativo Tá aí na descrição Não parece ser o jogo Mas é porque ele faz O download do jogo Entendeu? É um aplicativo Que baixa o jogo Tá ligado? Resumindo isso aí Então se você gostou Desse vídeo aqui Compartilhe aí Deixe seu like Se quiser que eu traga Mais alguma coisa Ensinando a fazer Mal alguma coisa Trabalhar em algum trabalho Ensinando alguma coisa Específica Só deixar nos comentários Aqui Alguma coisa sobre o jogo Quer saber Alguma coisa sobre o jogo Enfim é isso aí Se pá Eu trago mais vídeos Assim tá ligado? Mais vídeos desse jogo Então tudo depende aí De quantas pessoas Vai se interessar Tá ok? Porque é uma pessoa Só se interessar Pode ser que eu traga Assim tá ligado? Talvez eu fico sem conteúdo E trago Mas não vai ser tão rápido Pode ser né? Não sei Depende de como fica Aqui no canal Tá ligado? Esse tipo de conteúdo Mas espero que vocês gostem Então é isso aí Valeu Se inscreve no canal Deixe seu like Ative o sininho E até o próximo vídeo Né tropa? É isso aí Então vamos passear aqui Um pouquinho Antes de finalizar Ele é esquizofrênico É esse mesmo É duro Feri Deixa eu mostrar só uma coisa Pra vocês Deitar Ah não Ah é Tem que botar um número Deitar Dois Caralho Esqueci de dar espaço Deitar Espaço Dois Ave Maria Aperta F aqui Olha que ele levanta Ih 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 Tem um probleminha mesmo Olha que daora Tropa Vira mais Vai sentar esquisito, mas não tem nadrão Senta Minha Foi baixo demais, tem que ser no degrau Tem que ser no degrau pra ficar bonito Perta F que ele para Tranquilo, é isso aí, tropa Não sei muito sobre o jogo não Mas o pouco que eu sei dá pra jogar de boa Então o jogo tá ficando cada vez melhor O meu celular não é muito lá Essas coisas, mas tá rodando de boa Algumas horas que você chega no lugar movimentado Cai o FPS, pode até sair do jogo Mas enfim Se você configurar a configuração bem baixinha Ela fica de boa, tá ligado? Os caras estão atualizando o jogo Tá ficando cada vez mais leve, tá ligado? Mais fácil de jogar Então é isso aí, valeu, fui, é nóis E até o próximo vídeo, né velho? Caralho Que rapidez, mano E até o próximo vídeo, né velho? Caralho Que rapidez!